Música Sabe aquele quadro que você comprou e não colocou até hoje? Vou te ensinar a colocar Música A primeira coisa que você tem que saber é a superfície que você vai furar E pra cada uma delas tem uma broca diferente Então por exemplo, eu vou fazer no concreto Eu vou usar essa broca que é a broca de vidya Essa que tem a orelhinha do lado Se você fosse fazer numa de ferro Você ia usar essa aqui do meio que é a broca de ferro E se você fosse fazer em madeira É essa broca do canto que ela tem essa pontinha Bom, como eu vou fazer numa parede de concreto Eu vou usar essa de vidya E eu vou mostrar pra vocês como é que coloca Tem gente que acaba não sabendo, né? Bom, isso aqui é a furadeira Prazer furadeira, espectador Isso aqui é o mandril que é a ponta dela Você coloca ela aqui, a broca aqui E vai girando até ele travar Quando ela travou aqui Você vai pegar essa chave aqui Que é a chave do mandril Aí você coloca ela no buraco Coloca a chave no buraco E aperta Pode apertar bem, mas sem quebrar, tá ligado? Aí fechou A furadeira tá montada Vamos ligar ela na tomada, né? Que é importante Não vai ser legal pra quando você estiver trabalhando assim Geralmente se você só colocar assim aqui Deixa eu ver, tá pegando aqui Se você só colocar e furar De repente pode ser que caia Se ela não tá numa pressão boa Ela vai soltar E você vai tá na escada Vai ter que descer da escada pra arrumar isso Então o que você faz? Você dá um nó Não precisa ser forte É só um Pra encostar aqui E aí ela vai ficar assim Não vai ter perigo de soltar Na furadeira você tem duas chaves Aliás, tem uma chave pra duas posições Pra direita aqui a madeira E pra esquerda Que tem um martelo desenhado Que é o de vídeo Que a gente vai usar pra Pra parede Ah, isso aqui, ó Como é que chama isso? Cimento, concreto Isso aí Bom, vamos lá Vamos medir Aonde eu vou colocar Por exemplo, eu quero colocar bem no meio Então não tem segredo, velho Só fazer a conta de visão Então eu tenho 88 Total é 44 O tamanho que eu quero QK é QK é Acho que a altura tá boa Aí tem um lance muito legal Que é pra você evitar De fazer sujeira Se você só furar aqui, velho Vai fazer uma popa Tudo lá Vai cair no chão Então o que você pega? Um saco Qualquer Um saco plástico Pode ser um saco de lixo Um saco de Sacolinha de mercado O Haddad vai ficar bravo Que eu falei isso, né? Mas pode usar ela também Aí um durex O que você faz? Você vai colar O saco bem embaixo Da onde você vai furar Que é a poeira Já cai dentro do saco direto O bom é fita crepe Outra coisa A bucha que você vai usar Eu tô usando a bucha número 6 Que geralmente é a que usa Pra pôr quadro leve Você tem que medir ela Com a broca A broca vai ser um pouquinho Maior que a bucha Isso independente do número, tá? Se você for usar uma broca 8 Você vai usar uma bucha 8 Você vai usar uma broca 8 Também ou maior Pra dar o certo tamanho Pra broca entrar sem forçar Vamos lá? Olha aqui a sujeira, ó Dentro do saquinho Não sujou o chão Estamos todo mundo feliz Aí o que a gente faz? Coloca a bucha, velho Coisa simples Colocou a bucha ali Coloca o parafuso e aperta Eu só esqueci a chave Eu vou lá buscar, tá? Um segundo Você usa a chave A chave está firme? Beleza É só pegar o seu quadro O seu enfeite que você tiver E colocar Olha lá que bonito E aí se curtiu Quer dar uma sugestão Ou quer criticar a gente Manda um e-mail lá no fale.barbalhada.com.br Curte a nossa página no facebook.com.br Barbalhada Segue a gente no instagram Arroba Barbalhada E twitter Arroba Barbalhada Beleza? Valeu! Travis Cholete Bogga Alfa Vis It Bogga I I Eu Subscribe I I I I I I Transcrição e Legendas por Quintena Coelho